Salve, salve galerinha do canal, como é que vocês estão? Beleza, beleza? Deixar um salve aí com o Juninho Sorvetes Marcelão da Feedback O Guilherme Guiseira da Fazer Jorginho da Itambé Olha galera, olha o freiozinho, mano! Está na estrada, você está doido Está gelado, estamos aqui, duas luvas Meteram fogo aí já cedo Meteram fogão aí Cheio de cinza voando aqui Gente, tudo de cinza Já agarrou aqui na viseira do capacete Já agarrou na viseira da moto Deixa eu limpar a câmera aqui Vamos, vai parar aí, que beleza Parabéns motorista Nos livramos Nos livramos no gusão Olha o freio que está aqui, mano Olha que delícia Olha que delícia, mano Toma de calça jeans Bota Uma blusa mais fina por baixo da camisa do uniforme Uma jaqueta grossa E capa de chuva, mano Para esconder Do nevoeiro, do frio, da cerração Que molha a roupa da gente tudo Deixa eu limpar a viseira aqui Que eu estou chegando Vamos devagar aqui Para não dar com o cara Uma traseira de caminhão apagada Aqui limpo um bocadinho Deixa eu limpar a câmera Só vem também para o Eder Reitor Está sempre acompanhando a gente Aquele que tem um canal de ônibus Faz vídeo sobre os ônibus Passa a viseira Embaça tudo Agora que deu uma clareada Embaixo do riozinho Embaixo deve estar um gelo a água, hein Você está doido Aqui aquele paredão famoso Todo mundo conhece Esse aqui Ponte da Caeira Lá embaixo Hoje até que o tempo aqui está limpo Normalmente esse aqui Foi coberto também Está frio O dedinho já começou a congelar Apernado as duas luvas Olha a ponte da Caeira Esse rio que tem lá embaixo Deve estar um gelo Oh, geladeira A viseira embaçou toda aqui Deixa eu dar um jeito de limpar aqui Nossa, mãe Abre a viseira um pouquinho aqui Para desembaçá-la por dentro Gelou Foi tudo, mano Opa Aprende a trocar a marcha, mano Nossa, a mão está geladaça A Vintage está embaçando de novo Fica na faixa da esquerda mesmo Porque não vem ninguém aqui atrás Então vamos baixar uma marcha aqui E a moto começa a perder força na subida Olha Embaçou tudo aqui de novo A viseira Então retrovisor E essa é a nossa rotina Ah, mas vai assim Atenção, João Limpando o retrovisor Limpando a viseira Limpando a câmera Limpando o retrovisor Tudo da hora Ele embaixo a gente não enxerga nada Estamos quase chegando aqui na garganta Não sei se é garganta Eu acho que é garganta do Dilermano Que eles chamam isso aqui, né Aquele buracão que tem aqui na 265 Começa a descer lá para o tio Romeu Eu acho que é isso Garganta alguma coisa Garganta do Dilermano Se eu não me engano Ai, eu acho que é limpar Aqui a viseira Embaçou tudo, mano Nós embaçamos um bocadinho Ai, aqui é a famosa garganta BR265 Vamos lá para baixo Vamos lá para baixo Está embaçadão Os caras arrumaram o BR Mas deixaram uns buracos aí ainda Ali, ó Vamos jogar com a solta trincada Igual aqui, ó Vamos jogar com umas rachaduras Igual aqui, ó Eles arrumaram um Pulou dez Vamos chegar ali na retinha do tio Romeu Hoje é quinta-feira no Juninho Hoje é que dia que é o Juninho Que dia que é o Juninho Quinta-feira, mano É dia de que? É dia de que o Juninho sabe? É dia de que? Hehehe Ai, que friaca danada Ai, friaca Tinha um caminhão que veio aqui, ó Descendo Eu estava vindo em São João Aí ele Nessa curva aqui, ó Ele passou Ele capotou aqui, ó É, aqui, ó Ele fez a curva aqui Ele capotou Só arrastando aqui, ó As marcas no chão Arrastando, parou, deu Por isso que o mato está tudo amassado, tudo destruído Porque esse caminhão de carrega cimento Ele ficou de lado Olha aí Radarzinho, radarzinho Tá achando que esse radar da 2005 foi desativado Sabe por quê? Estão tudo sem câmera O dia das duas a gente passa devagarinho Mas eles estão tudo sem as câmeras Arrancaram as câmeras do radar Olha aí, ó Nossa, os dedinhos estão congelados O bom camotoca tem piloto automático Olha lá Acelera sozinho, viu? Ah, ah, ah Você aperta o botão aqui, ó Vocês não viram apertar, né? Aí vai mexendo assim pros dedinhos Ah, ah A face de vocês tem piloto automático A minha tem, olha lá Você tá achando o quê? Desativar o piloto automático aqui, ó Tic Nossa, fez até barulhinho o botão Você viu? Tic É o barulho do botão, né? Minha boca não Que frio Agora vamos subir aqui a serrinha do Bananal Que também é outro lugar gelado É outro lugar que fica tudo embaçado Esses dias de inverno Aqui tem que tomar cuidado aqui também, ó Dependendo da época do ano Não lembro qual época que é Tem um abacateiro aqui, ó Essa árvore grandona É um abacateiro Às vezes tem uns bitelos Uns abacate aqui no meio do asfalto Aqui, ó Você pegar de moto nele Toma um capote Olha como é que tá o frio ali pra cima Acerração Eles tão fazendo uma obra grande aqui Eu não sei o que que é não, mano Ó, tava arrumada na estrada aqui, ó Galvãozão aqui grande É um balcão gigantzão Esse aqui é não Caraca, hoje tá mais frio que terça, hein? Terça-feira eu passei por aqui e tava frio, tava frio Eu tava com as mesmas roupas que eu estou hoje Baixar pra quarta marcha aqui Se não é mó tocando sol do morro, não Ó, a igrejinha do Bananal Deixa eu limpar a câmera aqui É só toda embaçada a imagem aí, né? Igrejinha do Bananal lá em cima E aí, quando você passa do lado do caminhão, você é uma beleza Aquele arzinho vente A igrejinha, a igrejinha que era amarela, ó Pintaram ela de azul, ó Mais um vitelo aí Vai arrecatar a cesseira Limpar aqui o retrovisor Limpar o de cá Limpar a viseira Limpar a câmera Frio Chegando aqui no pão de queijo Nosso pão de queijo Não é meu não, viu? É, nosso é o nome Engraçado aqui nesse pedaço aqui Já tem um arzinho mais quente Você sente um arzinho mais quente aqui nesse alto Engraçado, né? Era pra estar frio pra caramba Porque Era um lugar alto, né? Ó, do lado de cá Era tudo Do Bertão O lado de cá, ó Olha lá pra baixo na friagem Pessoal que mora aí pra baixo nos sítios aí Deve tá Passar uns perrengues nessa época, hein? Cê tá doido Ixi Caminho quebrado ali Ele foi Eu ia fazer isso Antes Ó, acho que foi na curva Se arriscou O outro também Vai? Na curva mesmo? Vai na curva mesmo? Vai então Cê queria passar o caminhão Na curva aqui Aqui também tem um arzinho mais quente, ó Não tá aquele vento tão geladaço, não Nas partes mais baixas ali que tá frio Pra caramba Esse trecho aqui é cheio de mancha de óleo Porque toda hora para caminhão quebrado aqui Tanto do um lado quanto do outro Vai, Corolla, ó Agora que dava pra sair, cê não foi? Ah, não Tem um carro ali, né? Tá certo Tá certo Tá certo Mas cê não há calibrado meus pneus, mano Tendo tempinho já que eu não dá uma calibrada Vamos ver se eu lembrar Vou fazer isso ali em São João Quantas horas? 6 horas, 31 minutos Deixa eu limpar a câmera aqui Não sei se tem embaçado a imagem Agora é só descer a serra Até Barroso Até o trecho de Barroso, hein? Na verdade é só um Barroso aqui Pertence a Barroso A placa com a divisa tá lá em cima Aí Cê fez uma trocação aí do Garrão, hein? Tem uma curva aqui, ó Serra da Curva Ó o arzinho aqui tá quentinho Tá bom As pontinhas dos dedos aqui não tá meio geladas, mas tá menos Já já estaremos Na cidade de Barroso 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 City Ó os bitelos aí, ó os bitelos Fazer esse caminhão aqui sumir, ó Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido As casinha As casinhas que As casinhas da beira de barro tem Tem uma lá no alto Pede um cara e tem essa aqui ó Tô todo gozado, só caçando uma carnicinha que eu tomo café da manhã. Nossa, aqui também tá frio pra caramba. Nossa, os dedinhos estão congelados, mano. O piloto automático agora funcionou. Esqueci de ligar aí. Tirei a mão aqui, ela deu uma travada. Nossa, mãe. Essa curva aqui, o asfalto é tudo regular. Ela pula pra caramba. E tem um final dela ali, ó. Tem tipo uma rampa aqui. Não sei se tá com a câmera no pé. Quem vende, quando vende lá pra cá, dá pra filmar. Eu dei aqui assim, ó. Não dá pra ver direito, não. Quem vende lá pra cá, vê certinho. Aquele ondulação. Que frio! Aqui tá frio demais! Hoje eu vou quase não pegar no trânsito, não. Tô lá no comecinho. O ônibus lá com a carreta. Tem dia que a gente pega muito trânsito. Pega raro. Agora daqui de Barroso pra São João, toda hora tem trânsito. Pega aquela fila de caminhão. O carro. Nossa! Muito frio, mano. Tá muito frio, mano. Alô, Barroso. Tô chegando. Metade do caminho. Vencido. Agora só falta mais um trechinho. Daqui até São João, deu rei. Chegamos. Cidade de Barroso City. Ah, passarinho! Olha os joguinhos, olha os joguinhos. Tá na expectativa de correr até jogar, deixa eu ver. Não, tão quebrinho, tão de boa. Aí, Barroso, Barroso. Barroso City. Que frio, cara. Tá aqui. Bom, então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se não ficar um vídeo muito longo. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.